E aí galerinha só de boa estou aqui com o Galaxy A20 para fazer o teste no Free Fire na nova atualização, beleza? Bora lá então pessoal, vou mostrar aqui que já está atualizado, lá tem o novo modo CS ranqueado, bora lá então nas configurações, tá aí pessoal, ele está no Ultra, vou desativar o brilho aqui, deixar só Ultra, FPS alto, beleza? Sensibilidade na tela para vocês, e é isso aí pessoal, vou estar jogando ranqueada do com o meu amigo que está na minha conta aí, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, e pessoal agora eu vou mandar aquele salve para os últimos membros, bora lá então, quero mandar um salvezão para o Caio Gamer, ele falou salve tech, sou membro já, é nóis, é nóis Caiozão, muito obrigado aí pela força, pelo membro, beleza? Tamo junto, é nóis, quero mandar um salve também para o Mbappé FF, olha o membro moço, muito obrigado Mbappé, Mbappé FF, tamo junto, é nóis, muito obrigado. E também galera, eu quero mostrar os últimos membros aí na tela para vocês, ó, o Vitinho Youtuber se tornou o mestre galera, ele estava pedindo para ajudar ele no canal, e lembrando que ele está querendo uma conta de Free Fire, ele perdeu a dele pessoal, quem puder aí entre em contato com ele, ele sempre está nos comentários aí, dá uma força moleque lá. Pessoal, espero que vocês gostem do vídeo, o vídeo está insano, show, assistem todo hein galera, está cascal do jogo. Pessoal, vou deixar o vídeo sem música, se eu deixar, vocês comentam aí, se é melhor com música ou sem, beleza? Foi bom vídeo para vocês, não se esqueçam de deixar aquele likezão, você que é novo aqui, se inscreva no canal, deixa o like galera, é trabalho de fazer vídeo, deixa o like, a gente tá com nós aí, bom vídeo para vocês, falou! E pareceu aí, eu vi um negócio, mas eu não estava lá no papel aqui, nem percepção. Free, passou a liderança. A gente tem que botar a câmera um pouquinho mais para trás galera, deixa eu botar meu dedão aqui na frente. Sim. Zé, não vai para aí não, vamos cair lá para o Bertão, para... Tá, tu já vai cair aí, tu já vai... Achei um ovo aqui. Pega no ovo. Vai. Aqui tem gente aqui, Zé, não é o Bertão? Sim, deve ser eles então. Não é os dois caras? Meu Deus. Ai. Que isso, Zé? Tô safe, tô safe. Tem encosta. Tá ruxando lá, ó. Ave Maria, doido. Tô vendo só fufu. Eu vou me curar antes de... Na guarita, acho que deve ter cara. Ah não, guarita, eu quero a distância, guarita. Estragar essa gameplay aqui, tá tão boa, já matei seis. Ai, cara aí, ó. Poxa, Zé, eu tinha dado capa nisso daí. Olha lá, cara lá, ó, no canto da coisa. Bora? Não, anjo. Tá com as nossas costas aqui, ó. Vem, entra no carro. Era no cantinho do muro aqui, ó. Acho que eles já entraram pra dentro. Ou... Olha eles aí, ó. Direto. Ah, bagação. Coitado. Tá finalizando, ó. Ah não, mano. Boa, garoto. Boa, não acertou não. Ai. Like, é bosta. Agora eu jogo, né, meu amigo. Não tá jogando, né? Ah não, velho. Sete. Olha o cara ali na direita. Não é bicho não. Vou lá por aí, hein, tio. Nossa senhora. Mas tem outro. Boa. Boa, joia. Vamos lá, boa. É muito bom, viu? Então, pegou um e eu. Olá. Olá, olá. Olá, olá. Um beijo, olá. Vamos esperar ele sair, Zé Vamos ficar quietinho, Zé Para e se abaixa aí, Zé Fica quietinho, vamos trolar ele Vamos esperar ele Vamos esperar ele Deixa ele ver tudo não Ele tá fazendo misalha agora O outro WM aí, quer bala? Sério, velho? Uhum Ah, nem então Já? Nem graça? Já Mais giro Tem outra grosa aqui Meu Deus, Adriano Você me dá montanha, não Muito gelo, né? Para prevenir Será que eu tenho que dar problema? Ou eu pego esse VD, Adriano? Calma aí, meu Eu preciso de bala de... Ah, é Eu acho que tô cheio de kit Deixa eu dropar kit Bora, 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 Zé Bora Ó as calas ainda pra guarita, ó Bicho, lascou, né? Ele vai salvar ainda Calma aí, Adriano Vou te ajudar com o VD, tá? Bicho, tem que ir lá em cima Pode vir, Adriano Calma aí, tem que matar lá de cima Calma aí, tem que matar lá de cima Calma aí Calma aí Calma aí O cara tá muito bonito Tá as caras daqui, hein? Que? Ave Maria Mua 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 Mua